Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Chegou a hora de programa Pai Eterno Bom dia para você que veio participar deste encontro, deste momento de fé e devoção Bem-vindo e olha, nós já vamos começar direto com participação A foto é da Dona Maria Martilha de Souza Toda sorridente ao lado do Divino Pai Eterno Que ela tem em um pequeno altar em casa Ela mora em Ubaíra, na Bahia E agradece ao Pai Eterno pela cura de um câncer de mama A Dona Maria Martilha pede ainda mais bênçãos ao Pai Eterno E manda um abraço para o Padre Robson de Oliveira É sempre uma alegria receber fotos assim de devotos felizes Porque a graça do Pai Eterno alcançou suas vidas Vai aquele abraço carinhoso do Padre Robson e de toda a nossa equipe Para a Dona Martilha Todos os louvores e glórias ao Pai Eterno pela cura alcançada pela Senhora Momento de falar sobre a nova Casa do Pai E esse templo tão especial que está sendo construído em Trindade Para acolher ainda mais Romeiros Tem devoto operário falando sobre essa obra grandiosa A nossa empreitada de amor O que o senhor acha da construção do novo Santuário do Divino Pai Eterno? É a coisa melhor que podia acontecer Ampliar a casa de Deus nunca é demais E ampliando ela, claro que vai dar mais espaço Vai atrair mais a Romeiro E eles vão se achar mais confortáveis Em tudo, em tudo, acho que vai ser bom O senhor acha que por isso é importante a ajuda de todos os filhos do Pai Eterno? Meu Deus do céu, cada um está contribuindo como ele pode E eu acho que essa contribuição é abençoada Então, João, o que o senhor acha da construção do novo Santuário do Divino Pai Eterno? Rapaz, é uma coisa que eu acho, é uma coisa muito fabulosa Uma coisa muito interessante Que nós precisamos dessa casa, né? Nós precisamos dessa casa Nós vamos trabalhar, se Deus quiser E eu vou ver se eu consigo arranjar até alguém para poder ajudar Porque nós precisamos dessa casa, que é essa nossa casa O senhor já ajuda? Eu já ajudo, há muitos anos, eu ajudo E eu, a minha mulher, tudo, nós ajudamos Como é que o senhor acha que vai ser essa nova casa do Pai? Uma coisa que eu não posso nem... Uma coisa fabulosa Porque eu nem posso dizer como é que vai ser Porque é uma coisa significante Uma coisa importante, né? Agora a gente vai mostrar que vai acontecer no Vaticano A Copa do Mundo dos Sacerdotes Católicos É isso mesmo que você escutou, viu? Muito legal, não é mesmo? Tem sacerdote goiano que vai participar do campeonato E a equipe do programa Pai Eterno conseguiu contato com ele Para trazer mais detalhes para você Agora, na reportagem do quadro Fique por dentro Oi, pessoal A matéria hoje é um pouco diferente Eu estou aqui nessa sala, no computador Nós vamos fazer uma entrevista Via internet Com o padre Carlos Gomes Ele é sacerdote aqui da Arquidiocese de Goiânia Um pouco diferente Porque nós queremos que você fique por dentro De uma atividade interessante Que acontece na igreja É a Clericus Cup Uma espécie de Copa do Mundo de futebol Só que de sacerdotes católicos De padres E o padre Carlos Gomes Faz parte da Seleção Brasileira de Padres Olha só que interessante Então ele está lá em Roma Cursando um doutorado em Direito Canônico E nós vamos fazer uma ligação via web Para ele Para que ele conte melhor essa história para a gente Vamos lá? Vamos ligar para ele Olá, padre, tudo bem? Tudo bem Muito boa tarde Tranquilo Como é que está aí em Roma? Aqui em Goiânia está um calor danado Aqui em Roma é inverno Hoje nós temos 7 graus Temperatura hoje aqui Quer dizer Para um italiano É uma temperatura agradável Para nós aí do Centro-Oeste 7 graus É bastante frio É muito mesmo, né? Padre, conta para a gente aí Como é que é essa história aí De seleção brasileira De futebol De padres De clérigos Exatamente Olha que interessante Sabe que essa história de futebol Começou em Goiânia, né? Inclusive nós temos um time de futebol Chamado Batinas Futebol Clube E jogando ainda pelo Batinas Fiquei conhecido dos padres Do eixo Rio-São Paulo Então foi montada a Seleção Brasileira dos Padres Que esse ano vai disputar A Cléris Cup Chamada Cléris Cup Que é uma espécie de Copa do Mundo dos Padres E já estamos na 11ª edição Como é que foi montada essa seleção brasileira aí? Tem outro goiano também, né? Tem o Padre Anevaí da cidade de Anápolis Que também estuda aqui Ele está fazendo mestrado em teologia moral E tudo começou com o Cadeal Bertone Na época secretário de Estado Sabendo da existência de padres do mundo inteiro Que vivem aqui em Roma Foi que surgiu a ideia de fazer esse torneio Inicialmente a ideia era apenas de descontração De enturmar De fazer um momento de convivência entre os colégios Mas o torneio foi crescendo Ganhando visibilidade E hoje é falado em toda a Itália Sobre esse torneio dos padres Não só na Itália Mas em vários países da Europa E como é que é? Vocês treinam? O pessoal está entrosado aí ou não? Todos nós somos alunos do mestrado e do doutorado Então a prioridade é os estudos, naturalmente Mas a gente sempre reserva duas vezes na semana Para treinar a parte física principalmente O senhor atua como goleiro? Eu sou goleiro Inclusive joguei aí em Goiânia Fui goleiro aí na divisão de base Dos times de Goiânia e do Goiás Depois eu vim para jogar aqui na Itália No Cagliari inclusive Cheguei a ser profissional Depois deixei Para ser sacerdote Olha só, que coisa boa Muita boa sorte A gente fica aqui na torcida, viu? Ah, muitíssimo obrigado Obrigado pela atenção Deus abençoe a todos aí Rezem por nós E nós daqui humildemente rezaremos também por vocês Amém, fique com Deus Amém, fique com Deus também Logo após o intervalo Tenha em nome da vida E mais devoção Com uma história muito especial Que a gente vai contar para você O programa Pai Eterno volta já já Em comemoração ao jubileu dos 50 anos Dos prêmios de comunicação A CNBB escolheu o coração do Brasil Para sediar a entrega destes prêmios Aos maiores destaques da comunicação em nosso país A cerimônia acontecerá em Trindade A capital da fé de Goiás Você é o nosso convidado Dia 31 de março Às 19h No Cine Teatro Afip O palco de Trindade Obrigada a você que continua conosco O programa Pai Eterno está de volta Com mais uma história de devoção É missão do programa Pai Eterno Aumentar ainda mais a fé dos devotos De todo o Brasil Que nos acompanham diariamente Para isso a gente busca maneiras De mostrar a eficácia da fé Nas vidas daqueles que se confiam E acreditam na graça E no milagre de Deus em suas vidas É mais uma história de devoção Que vem aí Olá pessoal, tudo bem? Hoje a equipe do programa Pai Eterno Veio ao conjunto Cachoeira Dourada Em Goiânia, Goiás Para conhecer a história de devoção e amor Ao Pai Eterno Da dona Geumira Ela mora nesta casa aqui Vou chamar? Oi de casa A dona Geumira é uma pessoa de fé Ela gosta muito de visitar a terra do Pai Eterno No mês passado mesmo eu estive lá Fui nas duas igrejas Com a minha neta Assisti o filme de Maria e José Foi lá no cine teatro também, né? Foi Assisti um filme lá Depois fomos para a igreja 5 horas Assisti uma missa Da matriz antiga, né? Que eles falam Depois fomos para a outra Assisti uma adoração de santíssima Ela e o marido sempre acompanham As celebrações direto de Trindade pela TV Rezo o Pai todo dia com o Padre Robson Eu posso estar dormindo Que quando eu faço Dez para seis assim Parece que um despertador me assusta Que eu tenho que levantar e rezo o Pai Virou uma rotina Uma rotina O casal já passou por momentos difíceis Mas o que fazem é colocar tudo nas mãos do Pai Pro nada entrar numa depressão Aí fui, ela me chamou Nós fomos Porque no dia do meu aniversário mesmo Eu estava muito chateada Muito agoniada, sabe? Eu estava com ansiedade demais Aí ela me levou E eu assisti o filme Nós fomos na igreja Parece que eu libertei Fiquei das mais tranquilas Cheguei segurando a mão de Deus Todo dia eu durmo com aquela almofadinha A almofadinha com a imagem Rezando com ela no peito Pedindo o Divino Pai Eterno Para me proteger Eu tenho um problema de câncer celular Que é de sol Vocês não brincam com sol? Então agora, ultimamente Eu fiz uma cirurgia aqui Eu O oncologista é muito Difícil O Divino Pai Eterno foi tão bom Dois meses No outro dia Sete horas Telefone para comer A filha da Deus Traz seu pai Que surgiu agora que eu corro E foi operado E o senhor agradece hoje ao pai Tem que agradecer Pela vida, né? Muito O amor a Deus Pai é tudo na vida deles É a nossa vida É Para mim é É o Divino Pai Eterno na frente E eu seguindo atrás Que seu dia seja abençoado por Deus Muitas realizações em seu trabalho Em seu lar Em sua família E onde você estiver E em tudo que você for fazer Que a graça e a paz de Deus Estejam com você Espalhe sempre essa alegria verdadeira E presente em seu coração De ser filho amado do Pai Eterno Um super abraço E até amanhã Tchau, tchau Tchau